Fala galera, beleza? Aqui é a Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma trollagem que eu vou fazer com a minha irmã. Vou fazer uma trollagem com a minha irmã, galera. Pra quem não sabe que a minha irmã é a Luane, eu vou fazer uma trollagem e o que eu vou dizer que eu tô desistindo do canal. E essa trollagem, quem vai participar é a Jynife. Pra quem não sabe quem é a Jynife, eu fiz vários vídeos com ela. Pode ver lá um monte de desafios da bebida errada. Tem vários desafios que eu fiz com a Jynife, que ela é aqui velha no canal, né? Pode dizer assim. E eu vou fazer uma trollagem dizendo, olha aqui, eu vou tá gravando assim, olha aqui galera, o meu último vídeo do canal. Aí eles vão perguntar por que, não sei o que. Aí eu vou dizer, ah, é porque eu acho muito cansativo editar vídeo, fazer capa. Eu não gosto de fazer isso. E eu só gosto de gravar, mas eu não gosto de postar, não gosto de editar. Então esse é o último vídeo, eu vou apagar o meu canal. E essa vai ser a trollagem de hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Então eu vou esperar elas chegarem, que elas saíram. Daqui a mais uma hora e meia, elas chegam e eu vou ficar esperando. E daqui, eles vão tá aqui no quarto, não sei. Aí eu espero elas chegarem aqui no quarto e eu vou falar, Luane, olha aqui o meu último vídeo. Jennifer, olha o meu último vídeo. Então daqui a pouco a gente se vê. Tchau! Aqui a Luane, Jennifer, dá oi pro meu último vídeo do canal. Certo, por quê? Porque eu vou desistir, eu não aguento mais editar vídeo, fazer capa. É a trollagem. Dá oi. É a trollagem. Eu não sabia disso. Não é a trollagem, não. É sério? Acredito muito, gente. É sério, vocês veem. É meu canal, vocês veem. É o meu canal, vocês veem. É o meu canal, eu tô tomando banho. Opa, desculpa. Deixa eu ver aqui. É, eu desisti, eu desisti. É sério. É mentira. O Antônio nunca, o Luane nunca teve frequência de editar vídeo. Eu não aguento mais editar vídeo. É sério? Eu posso doar, vocês querem? Ainda mais é ir lá. Aí vocês excluem o vídeo. É mentira. É, eu não sabia. Eu não sabia. Vocês estão me interrompendo. Tu vai querer ir lá no meu canal? Quê? Tu vai querer meu canal? Aham. Mentira, gente. É brincadeira. É uma trollagem. Ah, eu não sabia. É, eu não sabia. É, eu não sabia. É, eu não sabia. É, eu não sabia. Não, mas no início parece que ela acreditou a Jennifer. Aí a Luane só, só que a Luane falou bem assim. Ah, é mentira. Aí eu disse, ah, é mentira também. É sério, é uma trollagem. É uma trollagem. Assiste lá no meu canal. Eu vou botar no título, desisti do meu canal. Então, deixa eu ligar aqui a luz pra ficar bem boa agora. Então, galera, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho, deixe a notificação. E até a próxima trollagem. Tchau. Só que não funcionou.